Nossa família está em festa! Chegou o Natal! Ainda que alguns estejam distantes, podemos reunir a todos em nossas lembranças, no coração e em nossa árvore da cooperação. Pedimos a Deus dias melhores, de solidariedade, harmonia, amor, paz e gratidão. Nesse momento especial de reflexão, a família Coper Campos lhe deseja um abençoado Natal e um feliz ano novo!